Achei um site pra montar deck, vou deixar na descrição pra vocês aí agora. Na verdade, não é pra montar deck, mas é pra vocês se inspirar, porque foi perguntado, eu até deduzi aqui pra ficar mais fácil pra gente, tá? Pra gente ver aqui, mas ó. Logo antes do lançamento oficial e depois de uma semana com diversos torneios com consistência de mais de 100 jogadores, achamos bom momento a pedir os principais jogadores proeminentes e criadores de conteúdo, na sua opinião, a lista de níveis das melhores orientações dos jogadores que descobriram Pokémon TCG. Ou seja, eles montaram os decks, ali, decks competitivos, por exemplo, que tá aqui, tá vendo? Cartão em destaque e tal, pra você que se quiser fazer... montar seu deck mesmo, tá? E o que eu mais gostei disso aqui, tipo assim, tem o deck do Pikachu, o deck do Mewtwo, o deck do Charizard, da Starm, Venossauro, Marowak, nós vamos ver todos eles. Aí tem esses aqui, ó. Esses aqui que eu achei mais legal, tá vendo? É porque dá pra montar coisas que ninguém fala. Então, é isso que eu quero analisar com vocês hoje, é claro que eu vou deixar o site aí, se você quiser ir lá, analisar, ler tudo, fica à vontade. Mas, aqui ó, deixa eu voltar aqui a tela pra tamanho normal, você pode clicar, ó, Pikachu X. Aí você vai vir pra página do Pikachu X, então, isso é muito bom. E aqui tá o deck meio que completo, do que eles trabalham. Ó, o decklist sugerido pelos caras são... O Pikachu, que é bem interessante, eu não tenho, né, com os hábitos. Voltorb, Electrode, então também tem que ter, mas são só quatro Pokémons, ó. E aí você vai trazer a Sabrina e o Giovanni. Achei muito massa, cara, muito bom mesmo. Então, vai trazer o Red Card, que eu nem achei que era tão bom, mas acho interessante agora. Traz o X-Speed, pote o Pokébola, básicos, os spells, pra montar o deck, hein, cara. Aí tem a variante dele, aonde você traz esse Pikachu esquisito aqui, que transforma em Raichu, legal. Legal. Então, ao invés de você trazer o Electrode e o Voltorb, take o 22, take é 3, né, o Raichu é mais forte, ele tem 100 de vidro, o Electrode tem 80, só que é 3, né, de energia. É, tu dá análise, eu gosto de card game por isso, cara. Olha que legal, eu nunca nem tinha visto esse Surge aqui. Todas as energias dos Pokémons, dos Raichus, dos Electrode e do Electablan são ativadas. Legal. Então tá, você comba o Surge com o Raichu, tá, o que não vale a pena pro Electrode, porque são só duas, muito massa. Nice demais, e ainda tem uma variante também. Caraca, essas cartas da Sabrina e do Giovanni, linda demais, cara. Essa variante, ele traz o Blitz e o Zab... 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 Ele traz bem mais... Pokémons, né? Traz dois Pokémons a mais. E ele tira o que, pra colocar os Pokémons? Ele tira o Xpeed? Não, o Xpeed tá... Acho que ele tira a quantidade de Xpeed, é, só tá com um Xpeed só. Legal. Ah, cartas que você pode colocar no Pikachu Deck, mostra aí. Eu achei muito completo, cara, muito massa. Vamos ver o do Mewtwo, que é o que eu mais tenho aqui. O do Pikachu tem só os hábitos, pode se dizer. Ah, eu não tenho O principal do Mewtwo O principal deck do Mewtwo é 2 Mewtwos E eu não tenho E depois esses 3 bonequinhos não tenho também Também não tenho o Giovanni ainda Mas o Giovanni é fácil de conseguir Você pode trazer pro Mewtwo X deck também a Jinx Uma Psica com 2 energias Não achei tão forte não Hum Ok, mas complicado É por causa do ataque da oponente aqui Segurar o oponente Ah, legal Um pouco sobre Mewtwo X Ah, ele é muito simples o deck do Mewtwo Mas aí também é muito ruim Eu não gosto muito de você trazer um deck Já me desanimou trazer o deck do Mewtwo Porque eu não gosto de trazer um deck Onde É obrigatório Utilizar só um deck Não tem variante O do Pikachu é melhor pra variantes Abriu o deck do Pikachu, então pode ser a melhor opção Por causa dessas variantes Nível alto, vamos ver o Charizard Storm aqui Star Wars que eu queria montar, né Que eu acho bem roubado Aqui a gente traz com Mowtly, Charmander, Charmeleon e Charizard 4 pokémons, perfeito Mowtly seria o próximo Pokébolas Aqui explica o deck também que você joga, tá Você pode vir aqui no site Tá aí na descrição do site Você pode trazer com o Rapidash e Ponyta Eu tenho o Rapidash, eu tirei o Rapidash e Ponyta Eu tenho Mas aí seria mais Menos magias e mais pokémons Eu gosto mais de mais magias Eu acho mais interessante Dá pra você fazer mais coisa Vamos ver Ah, o da Starmy eu abri aqui, né Starry, Starmy, Articuno não traz Bastoise Misty, Giovanni e Sabrina Três treinadores, ó Interessantíssimo, hein, velho Professor, Pokébola, Potion, Redcar Variante dele Com Greninja Deixa eu ver o Greninja O quão forte ele é, cara Também tem Starmy X, com certeza Mas tira o Articuno Ah, ele tira o Articuno e traz o Greninja 3 Hum, interessante Interessante, mas eu gosto do Articuno, tá Gosto do Articuno, pode falar E aqui tira o Giovanni também É Se eu tirasse a Starmy X aqui Seria muito bom, cara Muito bom mesmo Mas eu não tenho ela Falta a Starmy X aqui pra montar Esse aqui, ó Aí falta o Giovanni e a Missy Mas daí dá pra conseguir, dá pra conseguir Venossauro, esse deck também eu gosto Só que Eu não montei o do Venossauro Por causa que Eu comentei no vídeo de Tier List Tá aí no canal Tô postando vários vídeos seguidos no canal aí Só pra Porque eu tô estudando a parada E não quero perder o feeling, né Então tudo que eu aprendo Eu quero passar pra vocês aí também É Igual esse site aqui Na hora que eu cortei Pô, vou ter que fazer um vídeo Que eu tenho que mostrar o site pros caras Não tem jeito É Aqui, ó O Venossauro, ele Esse aqui é estranho Ah, esse aqui que é a variante do Venossauro Que eu tenho O do Venossauro Que eu acho Eu acho o Venossauro muito forte Eu acho feio Por isso que eu não quero ele Mas eu tenho tudo aqui Só não tenho o Venossauro ainda, saca? Seria a melhor opção Procurar ele Tem esse deck aqui E tem o deck do Executor X, né? Eu tô com o Executor X já Que eu comecei com ele Eu posso escolher começar com ele Eu acho que é a melhor opção E se você pegar o Venossauro Você já monta O deck fácil de montar Eu tenho a Erika, tá? E isso que me chamou muito a atenção também Porque ela cura o Pokémon de grama Eu tenho a Sabrina e tenho a Erika Isso aqui pra mim é o mais fácil de montar Então o melhor que seria É buscar o Venossauro X aqui, saca? E fazer esse deck Mas Não sei se eu vou atrás dele não, cara Mas é o mais fácil pra me montar Gosto, viu? Eu não tenho Koga não, cara Mas Nem o Easy Nem o negócio Mas aqui eu tenho Esse aqui seria a melhor opção Mas é 2 e 2 também Eu não tenho 2 e 2, né? De nenhum deles É tudo 2 aqui nesse caso 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Eu gosto desses dois aqui Até o Aivisar eu acho ele mais fortinho Já dá pra jogar com ele, sacou? Você bufa aqui Já entra com ele Depois só devolui pro negócio E já cura ele Porque o próprio Venossauro se cura, velho Eu acho a estética forte, tá? Mas você vê que ele não tá Na melhor lista, não Ele tá como A nível alto, tá? Ele tá com nível alto Aqui explica, tá vendo? O que é cada um Deixa eu ver o que ele fala Do Venossauro ou não fala Aqui, ó Também conhecido como Venoeg É um deck de alto nível Ah Legal Só que também não surpreende muito O Maruak Que é o contra o Pikachu, né, cara? Os caras falam que O deck Pikachu é o melhor Vamos falar assim O que é o counter dele? Eu quero jogar com o Maruak, né? Nesse caso E... Um deck simples, hein? Bem simples Pra te falar a verdade Porque se você pega o Maruak de início Você já tem aqui O Dug Trio É muito fácil Eu tenho Cabotops Não tenho Caboto Acho Cabotops mais massa também Ah Ah, tá Dois Maruak ele joga Ele joga com dois Cubanos Dois Maruak normal E dois Maruak X Interessante Olha, ele usa com isso aqui Eu não entendi muito bem Como que isso aqui funciona Eu tenho essa carta Legal Sand Slash é fortinho também É um bom Pokémon Pra você jogar Massa E aqui tem os níveis médios Que eu achei bem legal Ah Aqui é o de 18 treinadores Articuno Que eu pensei em fazer também Mas eu só tenho um Articuno Tem que ter dois É só magia E o resto é tudo treinador E você joga só de dois Articuno Entendeu? Acho interessante a ideia, cara Só que, pô Essa Hand Scoping é bem merda, hein? Se você for pensar Dá pra você fazer com os Apos também Legal Mas o Articuno é melhor Variante de Zapdos Cara Tá precisando lançar uma carta Pra trocar essa Hand Scoping Se trocasse essa Hand Scoping Eu acho que dava bom Talvez o outro treinador, né, cara? Por que chama 18 trainers? Achei que tinha mais treinadores Que eu não conhecia Legal Esse é um deck que dá pra jogar também, cara Se você tem Double Zapdos Ou Double Articuno Blastoise Vamos ver o de Blastoise aqui Ah, o Blastoise joga só com Blastoise Ah, legal Legal O Blastoise joga só com Blastoise, hein? Não é muito forte Mas é só com Blastoise mesmo Achei que jogava Blastoise Articuno Não Ah, o Blastoise é meio inútil Então me desanimou um pouco E ir atrás dele agora Legal que eu não abri ainda Pra sumorar os de hoje Você sumona dois por dia, né? Olha, tem um deck de Abok E da Equipe Rocket Koga Deck e a da Equipe Rocket Legal Legal É diferente, hein? Mas é um deck médio, né? O deck do Alakazam Eu tenho o Abra e o Cadabra, cara Tirar seu Alakazam Isso é bem legal também Porque aí eu monto Por que não dá pra montar um deck Com Mewtwo e Alakazam? Se dá pra montar assim Olha o que eu te falei, ó Esse aqui é o Kangaskhan E o Taurus Eu acho eles muito fortes, cara Eu gosto do Kangaskhan também, tá? É uma energia o Kangaskhan, pô Eu tô usando ele no deck Por que não dá pra jogar com Mewtwo Nesse deck, cara? Pô Não entendi por que não dá pra jogar com Mewtwo Eu também não entendi muito bem O que o Abra faz direitinho Aqui nessa skill dele ainda Eu vou ter que testar Pô, mas Mewtwo entraria bem aqui, não? O Mewtwo X Não sei É que Tem que entender melhor Aí você pode jogar com Coffin Ou com Greninja E negócio legal Interessante Tem mais um? Deixa eu ver E do Blaine Ah, o do Blaine é o Esse deck é bom É barato também Porque você não precisa de nada X Entendeu? Olha lá Você não precisa de nada X Você joga com Vulkis Nine Tails Pony tem negócio E usa o Blaine Que aí o Blaine E ele buffa os bonecos Nine Tails Half Dash Magma Achei que até ia ter um Magma Aqui no meio, não Ele usa dois negócios Esse deck é barato pra fogo Eu achei esse deck bem interessante Mas pô Tem que gostar dos personagens Pra jogar só com isso Vulkis é legal também Ele não deixa atacar no início Você pode se salvar muito Por causa disso Entendeu? É carta É moeda Mas é bem legal Cara Pra mim Um site muito bom pra ter O vídeo é pra te mostrar o site mesmo Vai lá Traduz o site Que é muito fácil E velho Só se diverte Deixa eu ver se esse deck competitivo É o mesmo que mostra É o mesmo É o mesmo Achei super válido esse site Gostei muito de ter achado ele E tá na mão suas aí Vou deixar na descrição Pra vocês montarem seu deck aí Do jeito certo, tá? Valeu Falou Fui